Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre a aprovação aqui na Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição que trata do Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação, mais conhecido por Fundeb. A aprovação da PEC torna o Fundeb permanente e eleva a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. O texto agora segue para o Senado Federal para análise e votação também em dois turnos por se tratar de uma emenda à Constituição. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Barcelar do Podemos da Bahia. Ele foi o presidente da Comissão Especial do Fundeb aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando, neste momento histórico para a educação brasileira e para o Parlamento brasileiro. A aprovação do Fundeb na Câmara teve, além do valor material que nós vamos conversar, teve um valor simbólico muito importante. Esse país tem 15 dias que discute educação, coisa que não é comum, coisa que não é costumeira, não é normal, nem na nossa imprensa, nem no Parlamento, nem na sociedade. Nos últimos 15 dias, em função do Fundeb, a sociedade brasileira foi chamada para discutir os problemas da nossa educação. Deputado, eu vou iniciar a nossa conversa pedindo ao senhor exatamente que fale sobre a importância da aprovação dessa matéria e nos fale rapidamente também como é que era a distribuição de recursos no antigo Fundeb e como é que ficou agora, depois da aprovação da PEC. Olha, o Fundeb, na verdade, são 27 fundos, não é um fundo só, são 26 fundos estaduais e um fundo distrital, que é o fundo direcionado ao Distrito Federal, o fundo direcionado à Brasília. É uma cesta composta de impostos municipais e estaduais. Muitas pessoas pensam que o Fundeb é um fundo federal, não, a União é a parte mais fraca nesse tripé e a que menos contribui. Então, esses 27 fundos federais, que são compostos, como eu disse, de recursos estaduais e municipais, no último ano ele teve um desembolso em torno de 160 bilhões. Desses 160 bilhões, 22 bilhões são dos estados. A União entra com 15, então 37. Os outros 123 são receitas dos próprios municípios. E, no seu formato atual, ele é o equalizador. Na verdade, eu, Fernando, individualmente, acho que a maior característica do Fundeb é a equalização. Nós incorporamos outros componentes que eu vou falar, mas o mais importante é a equalização. A educação brasileira, como tudo no Brasil, mas na educação isso é de forma mais acetuada, há muita desigualdade. As desigualdades educacionais são abissais dentro do sistema, fora do sistema, entre unidades pertencentes ao sistema. Se não existisse Fundeb, um município do interior do Piauí desembolsaria por ano, por aluno, R$ 200. Já um município do Rio Grande do Sul, que é famoso esse exemplo, Pinto Bandeira, pode desembolsar R$ 20 mil por ano. Imagina, um município, o jovem, tanto do Piauí quanto do Rio Grande do Sul, são brasileiros, os dois jovens. Mas esse, esse do Piauí só teria R$ 200 por ano, uma diferença imoral de mais de 10 mil por cento. O que é que o Fundeb faz? O Fundeb fixa um valor anual por aluno e a rede que não consegue atingir, o Estado que não consegue atingir aquele patamar mínimo, hoje, em R$ 3.400, a União vem e complementa. Deu para entender, Fernando? Sim. A União complementa um mínimo. O Fundeb instituiu um piso, é o mínimo que se aplica por aluno. Então, ele vem equalizando essa distorção, ele vem trazendo justiça ao sistema. Então, hoje, o Fundeb atende, a complementação do Fundeb atende a nove estados, sete estados do Nordeste e dois estados da região Norte. Com o novo Fundeb, essa equalização aumentará. Então, quais são as vantagens do novo Fundeb? Esse é o importante, né, deputado? Porque o governo queria colocar os 70% como um teto e, na PEC, se conseguiu que 70% ficasse como piso, né? Isso é no que diz respeito à despesa com o pessoal. Sim. Então, o que é que nós avançamos? Primeiro, tornamos o Fundeb permanente. Então, essa angústia, essa ansiedade, sempre que o Fundeb está para terminar, não existirá mais. Segundo, aumentamos a complementação da União. A complementação da União hoje é de 10%, vai atingir 23% em seis anos. Então, mais do que dobramos, mais do que dobramos. Terceiro, ele se tornou mais justo, porque qual era a distorção, Fernando, do outro Fundeb? Uma distorção pequena, mas que deveria ser corrigida. O formato do atual Fundeb, ele privilegia a rede estadual, ele toma o Estado como parâmetro. Então, a Bahia, um Estado pobre, a União vem e complementa. Só que existe, nos Estados ditos ricos, municípios que são pobres e estavam fora da complementação da União, entendeu? Então, esses municípios agora, com o novo Fundeb, que fará a distribuição do recurso, não mais por Estado, mas por sistema educacional. Então, ele se torna mais justo. Um grande, um terceiro avanço do atual Fundeb é que ele também começa a ter uma visão para a qualidade. Parte dos recursos terão que ser destinados a municípios, não, a sistemas educacionais que inovem, que valorizem mais o professor, que tenha um desempenho melhor em algum dos índices educacionais, que desenvolva um projeto inovador. Então, essa é outra característica do atual Fundeb, do novo Fundeb. Deputado, a votação ontem, em primeiro turno, ela foi tranquila, foi comemorada por praticamente todos os partidos. Aí, no segundo turno, foi apresentado um destaque que gerou discussões muito fortes. O senhor mesmo chegou até a apresentar uma questão de ordem contra o destaque, né? O senhor poderia comentar aí para a gente o que aconteceu? Olha, primeiro, foi uma manobra regimental, o Partido Novo utilizou uma disposição regimental e exerceu o seu direito. Então, não foi ilegal. O que nos chamou a atenção é que, pela complexidade desse destaque, as mudanças que esse destaque provocaria na PEC eram muito profundas para ele ter sido apresentado no segundo turno. Por outro lado, enquanto estávamos fazendo as negociações, esse assunto nunca foi colocado. Na segunda-feira e na terça, nas negociações, o que é comum antes de votação, os líderes já tenham uma ideia do conjunto de destaques que será apresentado. E o Novo, aos 47 minutos do segundo tempo, apresentou um destaque, que era um destaque que retirava do texto o custo aluno-qualidade. O que é o custo aluno-qualidade? É um indicador que diz quanto deve-se gastar por aluno para se ter uma educação de qualidade. É fundamental para a efetivação da lei. Porque, se a gente não tem indicador, como é que eu vou analisar? Como é que eu vou avaliar? Aí, muita gente resiste ao indicador, porque o indicador é um poderoso instrumento de controle social. Então, eu preciso dizer como é a escola, quantas salas tem a escola, quantos metros quadrados deve ter a sala, se deve ter biblioteca, se deve ter refeitório, enfim, insumos fundamentais para o processo educacional de qualidade. Então, houve esse desentendimento, mas o que eu quero chamar a atenção é um desentendimento superável, que já foi superado, inclusive porque o destaque foi derrotado. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção da união da Câmara dos Deputados ao aprovar tal matéria, sob a liderança do presidente Rodrigo Maia, que se esforçou pessoalmente para que essa pauta avançasse, com a competência, a paciência e a dedicação da nossa relatora, a deputada professora Dorinha Seabra, enfim, do conjunto de parlamentares. O Parlamento Brasileiro, a Câmara, mais especificamente a Câmara dos Deputados, deu ontem uma demonstração de compromisso com a educação brasileira. Em poucos momentos da história da Câmara, a educação foi tão realçada e afirmada como espinha dorsal central do processo de desenvolvimento do país. Deputado, o nosso tempo está se esgotando. Eu vou fazer uma última pergunta para o senhor. Eu pedia que o senhor respondesse aí rapidamente, 30 segundos. A matéria vai agora para o Senado. O senhor acha que ela vai ser aprovada rapidamente, sem muita discussão? Olha, o Senado tem direito de discutir, mas nós precisamos que essa discussão seja rápida. O ponto que eu tenho que chamar a atenção é que o consenso em torno dessa matéria foi tão grande que nós conseguimos uma simbiose com o Senado Federal. O Senado Federal tem uma comissão que está estudando o assunto, presidida pelo senador Flávio Arnos. E o senador participou ativamente de todo o nosso processo na Câmara. Então, a proposta que sai da Câmara é uma proposta já conhecida do Senado, que tem a simpatia de um grande número de senadores e que eu espero a aprovação unânime. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui. Parabéns pela presidência do Fundeb e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a TV Câmara por sempre colocar a educação pública do Brasil em primeiro lugar. Obrigado. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, que foi o presidente da Comissão Especial do Fundeb, aqui na Câmara dos Deputados, sobre a aprovação da PEC que torna o Fundeb permanente e aumenta o financiamento da União na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. A você que nos acompanhou até agora, um forte abraço. Muito obrigado.